Salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Seguinte, hoje eu vou falar de Gap Eu tô gravando esse vídeo numa sexta-feira, né? Hoje teve Payroll Eu vou utilizar a referência da semana, tá? Então vai ser um vídeo bem completo porque eu vou falar de Gap Vocês tem que prestar atenção nas sacadas porque eu vou dar sacada de Gap Vou dar sacada de Costurada, tá? E vou dar sacada também de Continuação de Tendência Então fica ligado aí nesse vídeo, legal? Vou compartilhar minha tela com vocês aqui Eu tô utilizando aqui, a semana abriu nesse Gapzinho aqui, tá vendo? Eu tô utilizando aqui o nosso Eurodola, tá? E vou pegar aqui, ó, o Gapzinho de abertura, né? Como exemplo Nesse exemplo aqui, olha onde a semana abriu, né? Tivemos aquele Gap, go, 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 go Olha o Gap, beleza? Aquela pernadinha de queda, né? Plá, plá, plá O cara foi lá, marcou o Gap Quanto a esse Gap aqui, Gap nada mais é Eu falei sobre isso no curso que eu tô realizando aqui no meu canal do YouTube Possivelmente quando esse vídeo sair, esse curso ainda tá rolando Que é um curso gratuito Que é o www.projetoviverdetrade.com Beleza? O link tá aqui embaixo, você pode se inscrever nesse curso São três aulas completas, são três aulas foda, cara, mais de uma hora a cada aula Então, conteúdo muito foda Vai pra lá, assiste, que eu falei de Gap também lá Então, quando acontece esses Gap aqui, né? O Gap nada mais é quando você tem ali a abertura da próxima vela, né? Abaixo do fechamento da anterior Geralmente, aqui teve a abertura bem abaixo do fechamento da vela anterior Tá? Então o mercado ali, meio que ele abriu no Gap Quando ele abre no Gap, né? A primeira coisa que eu faço aqui é marcar, né? Alguma referência Então eu tenho que levar em consideração algumas coisas A primeira vela Vou pegar minha canetinha aqui, porque minha canetinha é chique A primeira vela aqui, ó Ó, tá vendo aqui? Não vou pegar a canetinha não, pai Essa porra aqui não funciona Se a caneta prestasse, né? Essa caneta não presta Aqui é o seguinte, ó Imagina aqui, né? Que abriu uma velinha ali Uma velinha, né? Mais curtinha Então o Gap abriu ali numa velinha que não teve um corpo, assim Pra você fazer uma marcação Entende? Você não precisa sair correndo E fazer a marcação na primeira vela A primeira marcação da semana É uma marcação muito importante Né? Porque quando você escolhe um canal pra trabalhar Você praticamente fala assim Pô, eu vou trabalhar com essa referência É essa expansão Que eu vou trabalhar essa semana Então é muito importante escolher bem, entendeu? Então não precisa sair correndo Pô, a primeira vela foi curtinha Espera uma segunda vela, entendeu? Ver como é que ela foi Uma terceira vela ali Então, ali você vai ter um canalzinho Pra forma Então você já tem uma referência Pra poder trabalhar com essa referência Durante a semana, tá? Então, o que pega ali já de cara É achar essa referência Olhando pra essa vela aqui, ó A primeira vela, na minha opinião Né? Ela já me dá Uma expansão boa pra trabalhar Por mais que eu marque aqui o corpo da vela Ou posso marcar também a sombra Vamos marcar a sombrinha aqui Tá vendo? Marquei a sombra e o corpinho aqui embaixo Isso aqui é uma coisa que eu sempre falo Que é bom frisar Muita gente gosta de generalizar Marcar pela sombra Marcar pelo corpo Tanto faz Eu posso marcar uma resistência na sombra E um suporte no corpo da vela Como eu fiz aqui Como eu posso marcar um suporte na sombra E uma resistência no corpo da vela Não tem problema nenhum Tá? O importante é você achar ali Um canal Que seja legal de trabalhar Nem muito largo, né cara? Aquilo que eu sempre falo Você também não vai traçar um canal Desse tamanho aqui 500km de distância Porque não vai dar E também não vai traçar um canal curto Porque fica ruim Isso vai fazer você entrar demais Né? Em operações de necessárias E o canal largo Teoricamente vai fazer você entrar Em entradas atrasadas Então, chegou no canalzinho ali Tá vendo? Plou? Identificou ali um topo E um fundo pertinho, né? Você ali Meio que já tem, né? Cara, o primeiro padrão ali Que você traçou na semana Tá vendo? Então, o que você poderia ter feito aqui? Marcou o nível Tá vendo? Projetou pra cima Levando em consideração também Que eu sou um cara chato Que assim Quando o HK50 Tava em 21 lá atrás Quem tá me sigando de novo no canal Não vai lembrar não Mas quem é da antiga Saca que Alguns anos atrás Um ano atrás mais ou menos Um ano e meio atrás Quando começou ali O mercado retornado Covid A gente pegou ali mais ou menos Ali o HK Chegou no 21 e pouco 21 e meio e pouco Ali naquele momento Ali a gente começou a pegar o retorno Era muito exato Que ele ia no 29, entendeu? Então eu fiquei muito tempo Muito tempo Muito tempo gritando E falando pro 29 e tal Então aqui eu tô com O Eurodólar, né? Como vocês podem perceber Olha a região de 50% aqui Tá vendo? O mercado essa semana Foi lá certinho E tá lá agora certinho No 50% Peraí, olha só Esse estudo, né? É um estudo que eu já venho fazendo Do Eurodólar já há muito tempo Eu venho falando disso Desde junho do ano passado Praticamente Quando o mercado começou A retornar aqui Voltando Depois que ele entrou aqui Nessa linha, né? Pra baixo Aí eu já não tive dúvida, né? A gente literalmente Foi buscar esse movimento Mas eu não vou falar Disso agora Aliás, tem eu falando disso Também lá no curso Gratuito É só clicar aí Tem eu falando disso aqui Possivelmente ele pode repetir Esse movimento aqui, ó Ele pode repetir Esse movimento Tá vendo? Anterior, né? Porque ele rompeu o nível Aí foi lá Então, ele pode Mas, do jeito que a coisa Tá indo Possivelmente Ele pode buscar também A mínima histórica ali Em 1,04 Tá? Mas aí Tipo, a Europa retornando E alguma A Ucrânia ali Perdendo um pouco Mais de pressão Agora, possivelmente Pode ser Que a gente pegue Um pullback, tá? Pode ser Que a gente tenha Um pullbackzinho ali Até aqui em cima Aí eu vou falar De outros níveis E tal Lá pra cima Depois Mas, por enquanto Aqui é Uma região Muito indefinida Porque da última vez Ele chegou no 50 e foi Agora também Chegou no 50 e foi Né? É padrão Tá? Padrãozinho Se enrolar o padrão ali Pra baixo É gol Se você jogar no M15 Óbvio que já teve Essa A gente já teve aqui, né? O mercado romper na região Né? Ele rompeu Tá vendo essa linha? Ele rompeu a linha E voltou no pullback Tá? Mas Eu não vou falar disso agora Eu vou voltar aqui Já no nosso gap Né? Só uma curiosidade, tá? Porque hoje Ele chegou literalmente Numa região Que eu já venho falando Já Há muito tempo E eu, cara Euro dólar Dóla iene Xau SD Eu falo com muita propriedade Porque Eu venho estudando E traçando a minha técnica Né? Nessas paridades Já faz uma cota Então aqui A gente teve o primeiro gap Tá vendo? Então esse gap Eu faço a minha marcação, né? Voltando aqui No gapzinho Faço a minha marcação, né? E Como vocês podem perceber aqui Nós tivemos Antes da queda da semana É importante entender O movimento, sabe? Fazer a costurada Então Primeira coisa que a gente fica Pô, tendência de queda Fiz a marcação do gap Né? Fiz a marcaçãozinha do gap Puxei Pau Então imagina aqui Na regra saem mente Canal de referência O mercado volta Pra zona neutra Play Faça uma compra aqui Nessa região Então ali eu teria Uma região de compra Stopzinho fora da caixinha Como diz o figurino, né? Play, 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 play Regra da frente Mede o próprio canal Projeta esse canal Pra cima Perfeito? Quando romper 100% do canal Você pega esse stop E trava no 0x0 Essa é uma regra Da frente universal Essa regra é clara Não pode ser mudada O que que acontece aqui? O mercado foi Como vocês podem perceber, ó Quando você faz aqui A primeira região Vou deixar aqui Pra vocês perceberem agora Fez aqui a primeira entrada Por exemplo E vocês podem perceber Que aqui já O mercado te daria Uma possibilidade De sair no 0x0 Por quê? Você fez a primeira entrada Ele foi lá em cima Possivelmente Se você colocou um take De dois níveis O mercado não foi buscar O seu take na compra A técnica é muito tranquila, cara Mesmo na virada Olha, a galera que apavorar demais Vocês precisam de rivotril Entendeu? Rivotril e treinamento Porque vocês é muito ansioso Tá? Então ali Você tem uma região Né? Possivelmente não pegou o take O que que acontece? Ele volta E pega o 0x0 aqui, ó Aí, meu filho É ali que tá o ouro É porque o cara ali O iniciante O iniciante O que que ele faz ali? Ele sai no 0x0 E ele reclama Ele xinga Né? E ele não vê a oportunidade Da costura Tá ligado? Então aqui você tem Uma região de costura Ó O mercado veio Pum Então aqui Eu teria uma região Como é que eu faço A costura aqui? Pá Pegou meu 0x0 Pegou meu 0x0 Fechou tipo Acima da linha Cara, eu posso Fazer uma venda Nessa linha Pegou meu 0x0 Fechou abaixo da linha Eu projeto mais um canal E faço a minha venda No 50 Então imagina que pegou 0x0 e fechou abaixo da linha Tá? Pau Faço uma entrada de venda Aqui no 50 Qual que é a regra Que você tem que aplicar de novo Canal de referência Zona neta Stop fora da caixinha Né? Takezinho do jeito Que você quiser Beleza? Mede o canal E a partir da linha Do canal Você trava no 0x0 Travou Rompeu aqui Tá vendo? Traz pra cá Eu expliquei sobre isso aqui Também No curso Gratuito Que tá rolando Só clicar no link Aqui e vai pra lá Então aqui Rompei Tá vendo? Ó onde fica o 0x0 Totalmente protegido Tá vendo? Totalmente protegido Aí o mercado bate aqui Pau E aí Aí cara A história você já sabe Né? Se liga nisso aqui Ó Tá vendo? Vum Olha lá Vum Olha aqui ó A história você Já sabe Né filho? Uma cacetada Que você podia tá mamando A semana toda Se você pensou assim ó Na pior das hipóteses Essa semana Se você pensou assim Porra Eu vou aqui Entrar vendido Ali naquela região E vou Nem botar take Vai deixar o negócio rolar ali Cara Você tá nessa operação Travou no 0x0 e fez isso Você tá nessa operação Até agora Você tá ali ó Na máxima do ganho ali Praticamente Ele retornou só um pouquinho agora Ele chegou no pico aqui E retornou um pouquinho Você tá no trade até agora Óbvio que eu gosto de zerar a ordem De botar um take ali De dois níveis E sair da ordem E zerar a ordem Né? Então o começo da semana Sim É um vídeo com muita informação Assim Não é só um vídeo de gap Né? Como aqui vocês tem um vídeo falando Do gap Né? A gente tá falando aqui também Da questão da costurada E Também É Uma questão de organização Né cara? Começar uma semana Muito bem definida Ali Porra Ter A noção De falar Cara Porra Abriu a primeira vela Cabe um canal de expansão Ficar confortável com isso É muito importante Falar Pô Esse canal É o canal que eu vou trabalhar Tem muito disso Tem que se apaixonar pelo canal Entendeu? Sabe? Amar o canal Então assim Pô esse canal tá legal É esse canal que vai Essa semana eu vou ficar nesse canal Cara Aí você tá pronto A tranquilidade né? De seguir a técnica Independente pra onde o mercado tá indo Independente se vai tomar stop Independente se é zero a zero Sabe? Seguir a técnica Siga exatamente o que você combinou Ah Imagina o cara aqui Por exemplo Que colocou o take de dois níveis Ele colocou o take de dois níveis Né? Sei lá O mercado bateu no take dele aqui ó E caiu pra caralho Sabe? Tá vindo aqui Pá O take tá aqui ó Bate no take ó Sei lá Bota um take aqui Bate no take E mesmo assim Ele continua caindo Aí você vai pensar Porra Eu poderia tá pegando mais Eu poderia tá ganhando mais Vocês tem que entender Que nem sempre Você vai ter Cara assim Eu tô no mercado Há muito tempo E eu não me empolgo Com esses movimentos de semana Iniciante se empolga Acha que é gênio No mercado Que nem essa semana Um rally Que teve Com o rally Que teve essa semana Com todas as notícias Que tá rolando na Europa É normal Qualquer um ser gênio Nisso aqui É normal Porque é só entrar Que vai Tá ligado? A gente tem que aprender A lidar Também com o dia a dia Tá? Semana que vem Pode ter um mercado complicado Ali Sabe? Na outra semana Então nem sempre Vai ser flor Mas é uma semana Tranquila E o mais importante É você aprender A lidar com o resultado Sabe? Segue a tecla É mecânico Mecânico Saiu 0 a 0 É 0 a 0 Pegou stop É o stop Então pra quem Seguiu regra Certinho Mais uma vez A semana Presenteou Aquele cara Que é regrado Aquele cara Que segue regra Vocês tem que entender Que o mercado de trade Pra quem opera gráfico Que nem a gente opera Pra você ter bom resultado E uma consistência De médio e longo prazo Cara É a mesma coisa Que seguir uma dieta Por exemplo Você tem a minha regra Que nem eu Fato fazendo uma dieta De 500 calorias por dia Né? Aí Eu sei que Se eu comer um pãozinho a mais Isso Óbvio que Recomendado por um médico E tal Se eu Comer uma alga a mais Aquilo vai fazer diferença No meu peso Daqui a uma semana Entendeu? Sabe? Então porque Eu tô fugindo da regra E eu sei Quando eu vou lá Na geladeira Pega um orgulho Quando eu vou lá Na geladeira Pega um Sei lá Uma parada Pra tomar Uma coca cola Por exemplo Né? Quando eu paro Pra comer uma coxinha Por exemplo Gordinho gosta de coxinha Né? Olha o tamanho Dessa coxinha Ela chega a pesar Até 5 quilos Quando eu paro Pra comer uma coxinha Por exemplo Cara Eu sei que eu tô saindo Da regra Quando você conhece A técnica Né? Você tem que tá É aquilo que eu falo Chegou a sexta-feira Você tem que tá tranquilo Com você mesmo Né? Seguiu a regra Ou não seguiu a regra Então é isso Tá? E nem sempre Seguindo a regra Vai ser resultado De sucesso Naquele dia Porque o mercado Nunca é 100% Então Mesmo tendo certo Às vezes Você vai tomar um stop E isso vai fazer você Operar diferente? Não Mesmo tomando stop Você tem que continuar Operando da mesma forma Tem gente que fala assim Ah eu tomei um stop Tem que mudar A minha forma operacional Não Você não precisa mudar A sua forma operacional Você simplesmente Tem que continuar operando Da mesma forma Então a semana Pra quem é organizado Sabe fazer a viradinha ali Aproveitou muito bem Né? E voltando aqui No gráfico mensal Eu acompanho pelo mensal E executo essas horas Como eu falei A partir de agora A gente está nessa região De 50% Né? A grande dúvida é Se ele vai repetir O movimento anterior Tá abatando com o dinheiro Alguém Chegou E retornar Ou se ele finalmente E busca para cá Tá? Se não Baixar a pressão Na Europa Possivelmente Na próxima semana se continuar a porradaria que tá rolando lá, né, possivelmente ele pode aí buscar um 0,4 e pouco abaixo de um 0,4 muito difícil, muito difícil muito difícil mesmo tem que tá rolando aí algo bem forte pra ele chegar abaixo de um e quatro ali, entendeu, mas a gente vai falar sobre isso lá na frente quando eu montar mais estratégias da Femme Age pra isso, valeu, e aí isso aí rapaziada porra, curso gratuito né agora você compra curso dos outros caras aí, compra curso da galera aí, compara, pô, eu paguei 5 mil no curso do cara aí e o vídeo do Marcelão lá no YouTube tá mais técnico, hein, começa a comparar aí, tá bom, então só pelo vídeo técnico aí, já deixa o like, deixa o like compartilha o vídeo, se inscreve no canal, manda 50 amigos aí, vai lá, manda pro seu tio, fala seu tio segue o canal do Marcelão aí, segue lá, pô, mas não tem nem assistir, só vai lá e se inscreve, entendeu só se inscreve, valeu beijão do Marcelão aí, comenta aqui embaixo se você aproveita, comenta aqui embaixo, que é do Femme Clube aí, ó, se você, Femme Clube tá ligado né, pô, a gente tá falando disso aqui desde o ano passado, né, filho, tchau SD também e tal então se você conseguiu pegar o movimento se a gente conseguiu te ajudar de alguma forma com todos, é cara, com todos esses cursos gratuitos que eu tenho feito aqui no YouTube, porque foram três aulas de mais de uma hora, então se essas aulas realmente ajudaram e você conseguiu surfar essa semana, já comenta aqui embaixo pra gente, valeu, take Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau